O que é o Viaduto Férreo? São 143 metros de altura A adrenalina nesse programa eu te juro que não vai faltar Porque eu convidei o Bruno, gaúcho e recordista brasileiro de base jump A pular desse viaduto Agora se ele vai aceitar São 143 metros em queda livre O Bruno é o único praticante de base jumping no Rio Grande do Sul O esporte é um dos mais perigosos Olha só da onde ele já saltou Usina do gasômetro Antena de telefonia Desse penhasco E ainda brincou no céu pulando de um avião O Bruno é o único maluco no Brasil que já pulou de uma torre de alta tensão Cara, pra começar o papo, tu tem mãe? Eu tenho, é O que a tua mãe pensa disso, cara? É, minha mãe não conversa muito sobre isso Foi uma coisa bem louca, assim, porque eu tive que pegar um barco pra chegar lá Era em Porto Alegre mesmo, só que ela foi destruída pelo ciclone que teve aí Mas eu fui escalando por fora e eu sabia que eu não podia chegar muito próximo dos cabos Porque os cabos, eles podem realmente dar uma descarga, né? Se tu chegar a uma proximidade de alguns metros, então Hoje tá tudo tranquilo, tudo seguro aqui Hoje tá incrível Tempo praticamente zero vento Visibilidade total Diz uma coisa, quantos saltos na carreira até agora? Agora, contando os de base jumping Eu devo estar com 785, mais ou menos Curiosidade minha, já passou algum susto? Alguns já, já Por que o base jumping? Porque quando eu tava fazendo paraquidismo, chegou um momento que eu queria algo mais Eu não tava tendo a mesma quantidade de adrenalina que eu tava tendo antes com paraquidismo Como é que tu calcula os riscos, assim? Tipo, tu olha antes como é que tu vai saltar, pra onde tu vai, pra onde tu vai, tá batendo vento É curtinho, né? Exatamente, tem esses dois lados, né? Então eu salto, dependendo do vento, pro lado que for Tá pra cá agora Vento, a gente tá vendo que tá pra cá Então, eu chamo esse lado de dark side Porque é, digamos, o lado negro, né? Porque eu tenho que passar pelo meio dos pilares quando eu saltar Tenho que fazer um giro de 180 graus com paraquedas Passar por baixo dos dois pilares pra pousar onde eu consigo pousar Que é do outro lado da ponte É, lá tem menos árvores também, né? Lá não tem árvores, tem uma árvore pra pousar Aqui, como a gente vê, tem muita árvore, né? Ô, Bruno, tudo ok, hein, meu? Tá beleza, cara, o vento tá ótimo Tá pra esse vento mesmo, dark side Eu vou fazer aquele salto que a gente planejou, tá? Eu vou saltar pra esse lado aqui, fazer um 880 Vou pousar do outro lado Cara, dá tempo de desistir ainda Ah, não, daqui não sai ninguém Daqui ninguém me tira, hein Vem, vem, vem Bruno! Olha a altura disso aqui, mano Sério Que coisa absurda Primeiro Parabéns, tu é completamente louco Completamente maluco Completamente pirado Eu acho que eu tô com tanta adrenalina quanto tu Agora, na V, como é que foi, cara? Foi incrível O salto foi 100% Entrei alto até Até não tinha vento, achei que ia ter mais vento ali Aqui embaixo não tem vento, né? É, aí o vento parou Então eu entrei, acabei entrando mais alto Porque eu achei que eu ia... Que o vento ia me empurrar mais pra lá, né? Deu direitinho no alvo ali? Ah, não, eu passei por cima Entrei alto e pusei aqui E eu tô mesmo agora Pusei exatamente aqui Cara, e outra Pra gente parece que durou dois segundos Pra ti e uma eternidade É, tem toda a queda ali, né? O que que tá passando agora no peito? É, agora tá... Tô, tô abaixando, né? É? Agora tá abaixando Mas é lá em cima Ansiedade Quando eu chego, assim O primeiro grito de euforia E em seguida eu já... Agora eu já tô... Bem... Ease, float, bease, jump Ease, float, bease... 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 Ease, float...